Olá, o meu nome é Ana, bem-vindos. Hoje convido-vos para virem fazer uma aula de treino funcional, onde eu fiz exercícios que fui buscar os movimentos do vosso dia-a-dia. Pensei nestes exercícios onde vocês utilizam o vosso equilíbrio, força, o empurrar e etc. Vão precisar utilizar o material, o material que vocês tenham lá em casa com a força de peso. Eu tenho aqui uma garrafa de água, devia estar mais cheia, mas está bom. E pode ser um pacote de açúcar, açúcar, arroz, qualquer coisa que vocês tenham lá em casa. Está bom? Então, vamos aquecer. Começa a marchar. O que eu quero é o seguinte. É um pouquinho lá atrás, com o pé. Alternadamente, lá atrás. Fácil. Braço aqui ao frente. Muito bem. Mantém. A seguir, só vou pedir para vocês afastarem os outros braços com os lados. O que você vai fazer é o que é que vai ser mais lasadas. Mais quatro. Três. Dois. Vai afastar. Boa. Mantém. Abre-se em mim que os braços. A seguir. Vamos. Saltar para o lado. E correr o mesmo círculo. Voltar até três. Dois. Preparados? Mais um bocadinho. Quatro. Três. Dois. Um. Dois. 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 Olha. Quem não consegue. Você diz que o salto faz sem salto. Mas deixe os braços. Para quem quiser mais intenso, sobe os dois. Continua. É isso. A seguir, quero. Aqui é o que fizemos em primeiro. Só mais um. E fica. Olha cá atrás. Para a luz. Boa. Contra a luz de espiração. Está a aquecer. O objetivo é elevar a vossa temperatura corporal. Aquecer bem. Vamos voltar aqui. E cá. Boa. Boa. Até. Contra a luz de espiração. Feche os braços. E fica. Outra vez aqui atrás. Muito bem. Este é fácil, não é? João, para a primeira vez. Ao saltinho, conferindo. Preparados? Um, dois, três. Mais contente. Um, dois, três. Isso. Dá para sonar. Vem para sonar. E olha aqui. Sobe. 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 Uhul. Olha, quem não pode soltar? Põe no dos pés. Pode ser mais de pegar, se quiser. Não tem mais de pegar, porque aqui não é muito cansado. E vamos outra vez aqui, aqui é para o lado. Para o lado. Já está a ficar mais quente? Para o lado. Subir. Subir. Mantenha, mantenha. Uhul. Aí vai. Mais quatro. Três. E terminamos com a corrida. Salta. Mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Pitch cast. Inspira. Inspira. Uhul. Espero que tenha um aquecido. Vamos passar para o nosso quarto fundamental da aula. E ficamos aqui. Três saltos carinhos. Repés juntos. Chocamos atrás. Do outro lado. Igual. Estamos a isto. É durante um minuto. Preparados? Vamos lá. Um, dois, três. Cada exercício. Tu vem em sleep. Vai durar um minuto. Tá? Vou provar a expedição. Boa. 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 Olha quem não colar satinjo. Para a opção. Tá? Você escolheu a nossa nossa opção. Um, dois, três. Estuda. Um, dois, três. Estuda. Você com mais intensidade. Mais aptitude. Vamos quase no final do minuto. Bem. Agora os estudos. Bem. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. E descansa. Uh. Gostaram? Vamos para o próximo. Aqui. Veja o primário. Vamos descer um jovem a cada vez. Os dois no chão. Sempre está no chão. Agora sim. Um, três. Vamos colocar com as duas mãos no chão. Vamos colocar com a barriga no chão. Bem com o ar. Senta. E toca lá atrás. Três dois braços. Três. 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 Um. 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 Três. Sobe. de alguma forma e pulo e sobe braços para cima e desce vem e volta vem, vem, vem muito bem sobe, braços para cima desce as passas e desce e volta podem fazer a nossa vida não precisa fazer comer faça o nosso treino de casa dez estúdios cinco, quatro, três dois, um e desce vou pedir para verem o próximo sentados, quero as partidas por baixo e esperamos verem a garrafa, andando ao pílico virar o palmo, estenar o palmo mais luz possível do lado e do outro, vamos lá um minuto, bem finito isso, aqui aproveita para controlar a distribuição e tenta não fazer muita força no braço ao subir pronto? força não de dominar e quantas vezes nós fazemos isto lá em braço no nosso dia a dia virada, esticada, alcançada alguma coisa isto é o treino funcional vamos lá vamos lá não fica agora é isso mesmo espalhe no final longe 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 troca bem o tronco quanto mais longe mais frequência espalhe explorem as vossas possibilidades 10 curtos 5 4 3 a última 2 1 muito bom vamos ao próximo deitados no chão e os braços os braços por cima da cabeça ficaram esticadas olha aqui onde você está? tirando o rabo do chão tá? tirando o rabo do chão agora, interuva o que são os joelhos? a mesma coisa pronto? um minuto a voltar olha subi olha para que não pode para a cabeça ao meio dos joelhos tenta fazer só assim olha também dá esta é uma opção para que não pode subir vamos lá eu fico nesta olha continua 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 agora abraçar vamos apontar um minuto para seguir vamos tentar fazer isto com a cabeça alcanada no anterior também vamos lá 10 segundos está quase puxa bem o bem para cima 1 2 1 e descansa muito bem vamos subir e pegar nesta segunda volta vamos novamente iniciar o nosso exercício a partir dos saldinhos a chute para trás para um lado aqui para o outro durante um minuto ainda não vamos precisar do material mas são os últimos dois braços 3 2 1 vem comigo 1 2 3 saltinhos e suba 1 2 3 saltinhos e suba 2 vem 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 já sabem porque não pode saltar dois saltinhos chuta chuta desculpa e desculpa se não tem que pegar o pé para frente não tem que pegar o pé para frente com a opção da meia vóliga para aquelas pessoas que estão bem cansadas Não deixe de fazer Faz devagar mais paz Vamos lá Vem, vem, vem Dizem-se a carreiros Diz, menos Vem Deixe mais, fica mais intenso 5, 4, 3 2, 1 Foi isso Traz um peso para o pé de cima, não vai precisar ainda Lembra-se dos jovens do chão? Não ainda está a cortar Empurra o frente Para trás Empurra o frente Para trás E solta o caminho Deixe o joelho Empurra o frente Para trás Empurra o frente Para trás E solta o caminho Deixe o joelho Vamos lá Let's go Com energia Boa Uh Vão também para cima Para trás para cima Se quiser Para aqui Tenta chegar Onde liga o chão Se fizer mais intenso Estamos bem Quatrozinho Vamos lá Uh Vem baixo Vamos para terminar Dez estudos Boa Sobe Três Dois Um Muito bem Agora sim Lembra-se aqui Deste exercício Vamos precisar Uma garrafa Que é que vais primeiro A garrafa E agarro-te por baixo Aperto Com o braço Com o outro Vai tentar O ovo Bem longe Toca E vai nos braços Troca Outro lado Toca E vai nos braços Certo? Um minuto A compara Vamos lá Boa Muito bem Força Força Agora lá Tenta aqui Se quiser É mais intenso É afastar A cana Como mais Mais possível A cana É mais difícil É mais difícil Agora é a nossa opção A nossa Pega no psal Boa Isso As quatro Pim Comenta Dez estudos Um Cinco Quatro Três Dois Um E terminei Este Vejo o próximo Porque já comiência Mais pela praia não Porque é que vejo o primeiro Aí está Pernas subedidas Braços aqui em cima Quem vai nos pôs e perna Desculpa Pernas estigadas Vamos subir E passar a cana Passa a cana Mais por baixo Dois 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 Si Dois Da Dois vamos lá é isso agora o clube aqui por baixo é mesmo para sair da mão vamos lá vamos lá para o outro lado agora do outro lado um Se for preciso, não tire mais as pernas para passar até lá no passo. Eu sinto na mão, tá? Puxou, desce tudo. Vai lá. 5, 4, 3, 2, 1. E descanso. Coloquem os pontos de abril. E as pernas lá atrás. Deixem que está de lado. Vamos apontar. Vamos alongar. Olha. Eu espero que vocês tenham gostado de usá-lo. Ainda não terminou. Por isso, vou pedir para esticar os braços. Bem esticadinhos. Aqui. Pernas. Tira o peito. Atira o peito para o pé. Puxa o peito ao pé. Ao pé que é o tamanho. E agora. Grupa novamente. Braços para baixo das pernas. Puxa os joelhos à frente. Outra aula de expiração. Passa aqui um bocadinho. E com o balanço. As pernas subiram. Estamos bem? Vou pedir para se atirem uma perna. E outra lá de trás. Está? Vamos tentar. Vamos tentar. Colocar o nosso peito aqui no chão. Esticar os braços. Junto à perna. Estar a sentir a pular o palco da parte do glúteo. Muito bem. Até mais um bocadinho. É isso mesmo. Olha agora. O vosso antebraço. Léu o chão. E vira para mim o que é de um lado. Puxou. A outra perna. Calcinha no ar. Calcinha no ar. Sintam algum lugar. Pedríssimo. Puxou bem. Calcinha no ar. Mantém. Muito bem. Vamos afastar a perna. Esta mantém-se a atira ainda. Encoste bem na perna. Carcinha nas duas mãos à frente. Muito bem. Olha agora. Descruza uma perna. Outra perna. Fora a atira. A mesma coisa aqui do outro lado. Encoste bem na perna. Marquando. Está a sentir ao lado do outro. Na perna onde estão. Estão a buscar no chão. É isso mesmo. Vai virar para mim. Ante-braço no chão. Calcinha no ar. E mantém. Respira. Contra a respiração. Muito bem. Esta perna esticada. Peito. Encostar na perna. Pegar com os dois braços à frente. Mantém. A perna é o que é o mar. Muito bem. Descruza. Com a perna é a chinesse. Se não der jeito, podem afastar. É como der jeito lá em casa. Não digamos mais. É assim. Usar o nosso braços. Graça ao pé. E a cabeça. Mas sei que não consigo fazer voltar a cá. Fazer do tempo a mim. Ok. E agora? Cabeça ao pé. Baixa o ombro. Com o som. Baixa. Eu não vi. Nem sei quando deixei. Vinha de ter. Outro braço à frente. Sei que não consigo fazer voltar a cá. Fazer do tempo a mim. E a cabeça. Mantém. Boa. Vamos encostar o trecho. Com o pai de braços para trás. Para alongar os cilindicados. Entra bem. Braços para frente. Cruzem palmas viradas para vocês lá em casa. E de costas, retornos. Faz força para fora. Resentir ao lado. Para afastar as costas. Pé em cima. Pé em cima. Pé em cima. Faz força para fora. Para afastar as costas. Pé em cima. Para afastar as costas. Mas sempre não consigo fazer voltar a cá. Fazer do tempo a mim. Lato a baixo. Cruza na cruz. Palmas viradas para dentro. Se puder. Solve os braços. Desce o pleito. Se não puder. Mantém para em cima. Só pôs. Vamos lá para trás. Muito bem. Braços para cima. E a sala palmas para vocês. Tanto para baixo. Não se esqueçam de fazer as outras aulas. Nós estamos aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.